Qual a sensação de ter sido campeão pela primeira vez com a América? Muito feliz por essa conquista. É um trabalho que a gente vem fazendo há quatro meses em busca disso. Não só eu, mas todo o elenco, todo o grupo, a diretoria. Então, muito contente por essa primeira conquista. E sabedor que muitas coisas estão por vir ainda. E, se Deus quiser, vamos conquistar muitos mais títulos e conquista com a camisa da América. Certo. No segundo tempo, o ABC foi para a Sena da América, já que precisava do resultado. O que foi que o Leandro Sena passou para vocês, para que vocês conseguissem segurar o ímpeto a mesa de gente que precisava do resultado? Tanto é que vocês foram os destaques, principalmente no segundo tempo. Sim, o Sena conversou com a gente durante a semana e também na preleção. Que chegaria um momento do jogo que eles se atirariam porque eles precisavam do resultado, né? Então, a gente sabia que teria que sofrer um pouco. Nosso centro defensivo é uma das peças fundamentais do nosso time. Tanto que é a menor média de gol, se eu não me engano, do campeonato. E é importante a gente conseguir sofrer, saber sofrer e aguentar toda essa pressão. E agora, ajustar os erros, ajustar o que a gente pode melhorar. E domingo tem uma outra batalha e a gente tem que estar de novo no nosso melhor para que a gente consiga fazer um grande jogo e sair com a vitória. Para finalizar, Bruno, a Copa Arena é passada, já passou, a página já está virada. A América tinha essa pressão por ganhar o seu turno para decidir o campeonato e brigar por uma vaga direta na Copa do Nordeste. A Copa do Brasil já é realidade, né? A América não deu o estado de 2019. Diferente do ano de 2019, a América vai decidir fora de cada esse ano. São dois jogos, resultados e vários, a decisão não vai para os pênaltis. Muda a estratégia ou não? Tem que seguir da mesma forma para brigar com o seu turno? Primeiro, é muito importante a gente frisar que quando a gente chegou aqui, a gente queria fazer algo diferente, queria deixar alguma coisa para o clube. A gente fica muito contente em deixar, não só passar pelo clube, mas deixar alguma coisa a mais no clube. a gente fica contente em deixar uma Copa do Brasil, já garantindo vaga, calendário o ano que vem. Isso é muito importante para o clube e a gente agregar isso daí, a gente fica muito feliz. Agora falando dos dois jogos, a gente sabe que vai ser dois jogos muito difíceis, mas o América nesses últimos jogos criou uma característica, um modelo de jogo. E a gente acredita que com esse modelo de jogo, com a nossa intensidade, a gente consiga imprimir o ritmo forte, assim como foi nos últimos jogos, e fazer o resultado que a gente precisa. São duas batalhas, são dois jogos difíceis, mas eu creio que a gente criou uma identidade, criou uma cara e com esse nível, com essa identidade que a gente vai levar para esses dois jogos. A gente vai levar para esses dois jogos,